Eu sorri, quando você foi ao meu encontro Falando de amor, eu sofri E aos trancos você, me deixou Ah, esse sol, me perco nas lembranças Não sei se tenho dor ou me traigo Não tenho consciência E ela me deixou Jurando que onde a ira voltava Mas um dia, quem sabe Ela não dava o que era o amor E eu sempre confiava O que era o amor Ela era e eu confiava Eu sorri, quando ela voltou Eu não sei o amor Eu sorri, quando ela me falou Eu sei o amor 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 Eu sei o amor